Super ID, o mais novo show de forró É o seu mais um aqui, tá no nosso CD pra você Sucesso, Baby Stop! Chega junto, merecendo! Vem com o seu sucesso! Se não me engano, tá tudo bem E daí, eu sou mais eu Nem me lixo, jogando lixo Se dou o encontro que ganhei Se pra você, sempre fui Um prédio cheio que você não quis Sou um paquete que tu conseguiu Amando o que perdi Baby Stop, Baby Stop Seu brinquedo de amor Eu não sou mais Baby Stop, Baby Stop Doas iludas e visão na mão de trás Do merengue eu não sou mais FM Clube, TV Clube Gravando tudo, porque é do jazinho Vem! Deixa o verinho aí Se não me engano, tá tudo bem E daí, eu sou mais eu Nem me lixo, jogando lixo Te dou o encontro que ganhei Se foi você, sempre fui Um prédio cheio que você não quis Sou um paquete que tu conseguiu Amando o que perdi Baby Stop, Baby Stop Seu brinquedo de amor Eu não sou mais Baby Stop, Baby Stop O azul da sua vista Um pouco atrás O merengue é o meu O merengue é o nosso mais Mas aquele amor que eu dei Você foi igual Cego pra não ver Seu missão Deitarei nas mãos O amor se vai Se sobrou pra você Cuidar Dura-Nation e do jazinho Não dá-se nada Já não dá-se nada Enquanto você transparente A mente só Baby stop, seu brinquedo de amor Eu não sou mais Baby stop, baby stop Mas se eu luto, se eu vi, está um pouco atrás Bumerangue, eu não sou mais Sei o que dizer Jogia, 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 Jogia Alorquinhos, casa de variedade, saqueira atrás Super ID, o mais novo show de forró